Oi minha gente, saí de férias no início de dezembro, continuo de férias, mas hoje é sábado, estou livre em casa e vim dar uma olhadinha nas minhas plantas, na laje do trabalho, onde eu tive autorização para fazer uma horta, fui permitido fazer uma horta, onde essa horta eu recolho e como é muita coisa, termino dando para as pessoas, mas para minha surpresa, a gente sai no verão e vai morrer, mas as pessoas que estão aqui, eu pedi para tratar da minha horta, Ave Maria, está muito bem, são 3, 4 pessoas molhando, olha para essas abobrinhas, super carregada de abobrinha, várias mudas de berinjela, muitas mudas de berinjela, para quando eu chegar e estar replantando, machixe, tomate nem se fala, o que é muda de tomate, tudo tomate cereja, quando eu sair eu deixei, quando eu voltar, no mês de fevereiro, eu vou estar replantando esses tomates, o ideal eu fizesse isso hoje, mas o sol está muito quente, eu vim pela manhã, o sol está muito quente, vou mostrar o restante, aqui tem berinjela, cebolinha, espalha por aqui, várias cebolinhas, está crescendo bastante, tem mais aqui, aqui tem pé de amendoim, mas são mudas, depois eu vou replantar em outro lugar, quando eu retornar, manjericão, e essas couves lindas, são muita couve, tem muita couve gente, muita couve mesmo, olha que maravilha, aqui tem um alho poró, como está bonito, bom de tirar também, uma folha riada, vou aproveitar para fazer uma limpeza neles aí, tirar as folhas estragadas por baixo, aqui no canto da parede, pimentão, tomate, olha esse tomate lindo, olha que tomate gêmeos, esse é gêmeos, deu pouco, mas deu muito bonito, com muitas salsas, couve aqui embaixo, e as mudas de hortelã, que eu fiz, para estar replantando, deixei um pouco na sombra, a parede pega mais sombra, está muito bonita, várias mudas de hortelã, e é salsa, linda, essas couve, está de meter inveja em qualquer pessoa, um pouquinho de praga branca, mas não tem problema, eu vou tirar essas couve, algumas, aqui estão tirando as couve erradas, estão tirando de cima, você até tirar embaixo, para poder ir crescendo, mais couve aqui gente, é muita couve, o tomate aqui não se deu muito bem, mas tem couve, muito hortelã, muito hortelã, precisa fazer só uma limpeza, muita couve gente, olha para aí, ó, Deus benza, é muita couve, viu, hortelã grosso, manjericão, e essa linda berigela aí gente, olha que maravilha de berigela, muito legal né gente, esse pimentão aqui me surpreendeu, que coisa mais linda, pimentão, está vendo, manjericão, mais berigela, olha, olha que berigela linda essa aqui, olha, muita berigela, aqui tem mais alho poró, aqui eu vou limpar esse, para replantar outra coisa, alho poró, alho poró, os tomates aqui, é cereja, precisou de uma muda, de uma limpeza né, nos galhos, eu vou estar fazendo isso, ele volta a ficar bonito, tirasmato, olha as cajamangas, como estão, ó, aqui já caiu uma, tiraram uma aqui, normal, tem muita cajamanga, agora, olha como está esse pé de abobrinha também, carregado, olha que maravilha, olha como estão essas couve tudo grande, tão arriada assim, por conta do sol né, já são aí quase nove horas, eu cheguei um pouco tarde, mas mais tomate, mais couve, são muitas couve gente, já tinha tirado uma época aí, antes de sair, mas assim, continua lotado de couve, essa aqui também, ó, talvez ela morra pelo fato de ter tirado errado né, cortaram muito em cima, tiraram de baixo, vai tirando os talos, que ela fica bonita, manjericão, pimentão aí, deu essa pragazinha assim, mas muita cebolinha, olha, olha a cebolinha, olha o quanto é cebolinha, olha que lindo pimentão gente, é muito pimentão, é como um toô aqui viu, muito pimentão, ó, pezinho pequeno, pimentão bonito, cebolinha, é muita né, essa cebolinha, é muito engraçado, nesse vaso aqui, todo ao redor, tirar o mato, e onde está sendo cebolinha, interessante né, cebolinha aqui viu, aqui tem mais fé de pimentão, como está muito mato, eu vou limpar, aqui tem alho poró, né, dois alhos poró, e esse tomate é maravilhoso, meu pé de maçã está aqui entanguido, ó, tem um pé de maçã entanguido, ó, porque quando o cabaça safa de tomate, ele, não vou plantar mais nada, deixa ele sair aí, maçã, né, mas muito tomate tem aqui, ó, aqui tem mais pimentão, ó, só que está, aqui é o inhame, que eu plantei, está no vídeo aí, ó, o inhame pegou, está vendo, ó, tem dois pés de inhame aí, eu vou limpar ele aí, aqui tem mais abobrinha junto com couve, aqui está couve, aqui está as abobrinhas, essa aqui não está dando ainda, na verdade essa aqui está crescendo, não é abobrinha, essa aqui foi diferenciada, ó, veio semente no meio mista, ó, cebolinha, nesse vaso, cebolinha em saco, como vocês já viram, ó, cebolinha em saco, ó, agora eu vou fazer uma poda aqui, fazer uma colheita, vocês vão ver, mas fica tudo limpinho. Ah, galera, desse lado de cá eu tenho um alecrim, mais cebolinha, molhei demais, que babosa, eu sempre uso para estar curando as cicatrizes das mudas, eu faço, mas alecrim, que babosa, olha como está essa cebolinha linda, gente, olha o tamanho dessa cebolinha, imensa, vou estar limpando aí ela para melhorar a situação, aqui eu botei abobrinha nesse saco aí, ó, maravilha, saco de alinhagem aí, de farinha, de açúcar, né, e aí cebolinha também, mais alecrim, esse é onde eu faço as mudas, esse é o pé grande. A cor que eu plantei morreu, né, não desenvolveu, está pequenininha ainda aqui no meio, eu vou limpar, aqui as berinjelas que eu pensei de dar mais, não sei se tiraram já, né, eu acredito que não, né, e pequena, então cresceram muitas, muitas flores, mas não deu berinjela assim, como esperado, e aqui como sempre, esse pé de hortelã aqui nessa vasilha, fazendo sucesso, é muito hortelã, ainda ontem eu postei um vídeo aí, vocês viram, eu fazendo o preparo aí do hortelã, lá da minha varanda, né, de casa, é na laje, e aí por isso é bom sempre ter, né, mais lugares para plantar hortelã, porque ele cresce muito, e você quando tira de um, né, já tem outro aqui, então isso é maravilhoso, gente, eu vou estar fazendo a limpeza aí para estar fazendo o restante do vídeo. Aí minha gente, já fiz a limpeza, né, já fiz a limpeza de todos eles, agora eu vou estar fazendo uma colheita aqui um pouquinho, né, para poder diminuir o fluxo, está tudo limpinho agora, ó, todos eles limpinhos, aqui está cheio de mato, vocês viram, tudo muito limpinho agora, ó, ó, aqui eu trouxe caixa de verdura, porque essa aqui não deu, não deu, né, o Itavaí morreu, naturalmente a terra deve estar um pouco fraca aí, né, não foi o suficiente para segurar as plantas que eu botei, né, as verduras, então eu vou estar botando caixa de fruta para reforçar ela, aqui eu vou estar, ó, tudo limpinho, ó, ó, tudo muito limpo, e também vou botar um pouco de terra e um pouco de casca, né, para reforçar, né, e não deu, e esse aqui, são três que não deram, né, aqui tudo limpinho, vou estar fazendo também aí uma colheita dessa escova e cebolinha, né, e alho poró, tudo limpinho, ó, tudo limpinho, ó, e fumaça, né, sabe, esse vaso é muito interessante, gente, muito interessante, ó, aqui agora, depois, ó, pedreiros de tomate, ó, ó, que maravilha, e esse aqui, o pimentão, tudo limpinho agora, ó, e cebolinha linda, ó, ó, e tirar metade para poder ela engrossar mais um pouquinho, ó, alho poró, abóbora, eu tive que separar porque se a chuva não estava desenvolvendo, ó, e quando ele ficou muito mutuado, dá praga, o motivo da praga é muita água e muito mutuado, então faz muita sombra, ele, aí, dá logo praga, aí, gente, e vou estar aqui agora, cavando um pouquinho, para estar botando um pouco dessa terra e para estar dessa caixa de frutas, frutas e verduras, naturalmente, quando eu chegar aqui, tem muitas coisas, vai nascer, pepino, tudo nasce, é assim que eu colho meus pepinos aqui, ó, eu não planto pepino, eu enterro aqui, ó, eles nascem de boa, aqui também, ó, está vazio aqui, ó, isso é muito interessante, viu, é interessante mesmo, óbvio, para não dar bicho, evitar bicho, aí, e esse daqui, é o último, então eu vou dar uma pausa aqui, para depois fazer a colheita, só o resto do final da colheita, aí, ó, muita hortelã, quatro alho poró, eu tirei hoje, alho poró, grande, ó, muita couve, muita couve mesmo, cebolinha, eu tirei uns quatro cajamangas, e aí e aí e aí e aí e aí e aí